Atende! Eita! Tá! Alô? Quem quer falar? Deixa eu ver. É pra mim? Não. Quer falar com a dona Valentina. Parece que é um tal de Alon super alta. Espera. Não fala nada pra minha prima. Eu falo com ele. Eita! Isso por quê? Ai, não interessa. Não interessa. Alonso? Quem é a Ivana? É a Ivana. Passa o telefone pra Valentina. Por que não responde? Eu fiz uma pergunta. Não era ninguém. Era pra senhora, patroa. Um tal de Alon supera... Pera... Pera... Pera, sei lá o quê. Alonso Pernalva. É esse mesmo. Quer dizer que a Ivana está vivendo com a Valentina lá na fazenda. Eu não devia ter ligado. Por isso eu desliguei, Valentina. Como já disse até não poder mais que não queria saber dele, nem que mencionássemos o seu nome... Isso é. Eu não quero saber absolutamente nada desse homem. E se voltar a ligar, passe pro doutor Ernesto. Tá, tá, sim senhora. Licença. E por que quer que ele fale com o velho advogado? Com certeza ele ligou pra... Me pedir pra retirar o processo que abri contra ele. Não sabia que tinha processado ele. Pois é, agora já sabe. E por quê? Isso não vem ao caso. Cadê o doutor Ernesto? Eu não sei. Na sala de jantar. Eu acho. Vou falar com ele. Eu acho. Eu acho. Eu acho.